Oi, olá, olá. A gente faz correio a partir de 300 reais, tá? Tá rolando um sorteio, corre lá pro Instagram da Shell Pink, você pode ganhar até 300 reais de mercadoria dessa loja incrível, com essas roupas super modernas, as blusas do momento, que tem a aplicação desses brilhos lindos, olha só essas calças, olha a blusa, deixa eu mostrar. Essas blusas são demais, gente, elas são crepe de seda na frente e viscolaicra na manga e nas costas, olha isso, gente, olha essa daqui que eu amo, que é da Torre Eiffel. Corram no Instagram da Shell Pink, participem do sorteio, na foto oficial vai ter as regras, estampas digitais exclusivas, aqui na loja, elas custam 30 reais no atacado, tá? Olha, que coisa. 2x50, querida, 2x50. Eu tenho no vermelho, tem outras cores. Tem outras cores, olha, tem em preta, tem em off. As costas pretas, as costas pretas e a frente branquinha, tá bom? Beijos, até o próximo.